Olá caseirinhos e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Sejam todos bem-vindos. E se você está chegando agora, você está no canal caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, normalmente a gente está lá na cozinha, mas hoje nós viemos para o quarto para uma dica que para mim foi super válida. Dizem que perrengue de casa é tudo igual. Se for assim, em algum momento da vida, você já perdeu ou uma fronha, ou um sobre lençol, ou o próprio lençol e quando achou, um já estava mais gasto que o outro, não é assim mesmo? Ou acaba que usa o sobre lençol de um, lençol de outro e assim vai. Então, eu estou aqui hoje para te dar uma dica. Eu sei que para muita gente vai ser assim, ah, era só isso, mas para muita gente vai ser como foi para mim. Por que eu não pensei nisso antes? Além do que, gente, fica super organizado. Deixa eu te mostrar. Ah, e já vou avisando que eu não passo roupa de cama, tá? Ah, na verdade eu não passo nem roupa de vestir, quanto mais eu de cama. Vai desamassar na cama mesmo. Então, gente, olha aqui. O que eu faço? Eu coloco dentro o lençol e as fronhas extras, eu coloco dentro de uma fronha. Assim, está sempre tudo juntinho. Aqui, na verdade, é um cobre leito. Aqui está um lençol, ó. Está o lençol sobre o lençol e as fronhas. Uma das fronhas já está aqui dobrada e a outra está aqui separada, porque eu vou colocar tudo isso aqui dentro. E vai ficar assim, ó. Aqui eu já tenho um, dois. Aqui já está preparado também, só para eu buscar as fronhas que estão secas lá fora. Aqui também está faltando o lençol de elástico. Aqui está as duas fronhas e o sobre. Aqui tem um outro cobre leito. Deixa eu te mostrar, ó. Está vendo? Dá a impressão, gente? Se olhando assim, ó. É um travesseiro e é assim que nós vamos guardar. Só que aqui dentro está o quê? Tem aqui a outra fronha e o cobre leito. Está vendo? Super prático e a gente não perde mais nada. Aqui está o de solteiro, que é a mesma coisa, ó. Parece uma almofadinha, mas na verdade é o lençol que está dentro dele. E assim por diante. Você viu que prático? Aqui você está vendo umas fronhas extras. Ou são de cobre leitos, ou alguma que já tinha perdida. E na verdade eu gosto sempre de ter fronha a mais. Se eu comprar um jogo de lençol, eu gosto de comprar pelo menos duas fronhas para poder ter extra. Porque na verdade a gente nunca tem só dois travesseiros na cama, né? E era isso, gente, que hoje eu queria compartilhar com vocês. Espero ter ajudado alguém aí. Muito obrigada por estarem aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo.